Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Antes de irmos ao vídeo, quero vos falar do que está agora a aparecer aqui no vosso ecrã. Este giveaway. Sim, este giveaway é de um Naruto 6-Buff que vocês podem ganhar participando neste giveaway que está a decorrer no meu Instagram e no Instagram da Funkaholic. Nós juntámos e criamos este giveaway para vocês. Vocês podem participar uma vez por dia, só têm que seguir ambas as páginas e deixar um comentário numa das publicações ou nas duas, se vocês quiserem, para duplicar as vossas entradas. Podem comentar uma vez por dia, como eu estava a dizer, em cada uma das publicações e podem então ganhar este magnífico Naruto neste giveaway. Se vocês estão interessados, eu vou deixar um link afixado tanto nos comentários como também na descrição para que vocês possam participar. Espero que vocês gostem do giveaway, muito boa sorte e vamos então passar ao vídeo. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Pause4U. Eu sou o Luís e no vídeo de hoje vamos estar a ver dois Pops que já chegaram ao meu coração há umas duas semanas. Ainda não fiz vídeo deles, nem disse que os tinha, mas eles estão espetacores e já há muito que esperava por eles. Aliás, toda a gente em Portugal esperava por estes Pops e a Funk demorou imenso tempo a mandar estes Pops para Portugal. Quais são os Pops? Já lá vamos. Primeiro, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aí o vosso like e se ainda não viram, deem uma olhadela na plataforma que eu criei de pesquisa de Pops em lojas nacionais. O link está na descrição e isto também está aí num comentário afixado no topo do vídeo para vocês poderem dar uma olhadela. Se tiverem feedback, podem responder aí a esse comentário. Podem também mandar mensagem no Facebook, email ou então no Instagram que eu vou responder e eu agradeço todo o feedback que vocês me possam dar para melhorar a plataforma. Em relação aos dois Pops, então, não sei se vocês conseguem ver este bichinho aqui. Se não conseguem ver muito bem, este é o Patronos do Ron Weasley, que já está na coleção há imenso tempo. Juntamente com este, era suposto terem chegado os outros dois, o da Hermione e o do Harry. E porquê que eles não chegaram? Basicamente, perguntem a Funko, porque eles devem saber. Nós não sabemos. No entanto, eles chegaram tarde, mas chegaram. E ainda bem que chegaram, porque realmente eu queria ter estes bichos na minha coleção. Eu não sei qual foi a ideia de fazer estes Patronos do Funko. Não sei se eles vão fazer mais no futuro. Não sei se no futuro vão fazer versões, sei lá, Glitter, Glowing the Dark. Eu acho que estes não são Glowing the Dark, por acaso. Podiam ser, mas acho que não são. Portanto, eu não sei qual é a ideia do Funko com estes. Se calhar a ideia foi, olha, vamos fazer os três, das três personagens principais. E pronto, e é isso. Também é uma possibilidade. Portanto, sem mais demora, devemos então passar para aqueles dois Pops que estão espetaculares. Cá estão então os nossos dois Patrons. O do Harry e o da Hermione. Como vocês devem ter visto no do Ron, se não verem, vou deixar o like aqui em cima para vocês poderem ver. Estes Pops não fazem parte de nenhuma Wave em específico. No entanto, o do Harry é o 104, o do Ron o 105, o de o da Hermione o 106. São números seguidos, mas eles lançaram estes todos em separado, se não me engano. Lançaram até isto tudo como pré-release. E depois lançaram então os três assim mesmo abadalhocos para toda a gente ter. Coisas que também ninguém percebe. Portanto, isto tudo para vos dizer que atrás na caixa não há nenhuma Wave. Há apenas então a imagem dos próprios Patronos atrás. Que por acaso até está bem fixe. Vejam só. Está mesmo muito porreira esta caixa. Aliás, é a caixa normal, mas como não tem nenhuma Wave, tem então mais espaço para vocês conseguirem ver a caixa mesmo em si, juntamente com a figura. Vamos então tirar os dois Pops da caixa e vamos se calhar começar por ver então o Patronos da Hermione e depois passar ao do Harry. E cá temos então os nossos dois Patronos. Vamos então começar pelo da Hermione, como eu vos tinha dito. Mas antes de lá irmos, se vocês estão interessados em saber onde é que eu comprei estes Pops, foi na Funkaholic. Vou deixar na descrição o link para a loja. Se eles já não estiverem em stock, muitas outras lojas têm de certeza. Porque este foi um produto que demorou a chegar, como eu vos tinha dito. Muita gente arranja fora porque é impaciente. Eu sempre esperei porque não gosto de esperar, também não tinha muita pressa. Se bem que estava-me a fazer aquele fervor de ver o pessoal já com a figueira. Mesmo o pessoal que arranjou em pré-release e eu ainda não tinha. Mas sabia que ia chegar, mas ninguém sabia quando. Ora, aqui temos então o Patronos da Hermione e Granger. Que se vocês não sabem, deve ser a melhor aluna ou a melhor feiticeira da sua época. É super inteligente, super dotada. E adivinhem, é filha de Muggles. Portanto, estes são os seus Patronos. Como eu estava a dizer, é, se não me engano, uma lontra. Não traz nenhuma base. O Patronos em si é a base, como vocês podem ver. Portanto, ele aguenta-se perfeitamente assim, numa mesa, como vocês podem ver. Não é preciso nada extra. Tal como o do Ron, eu adoro aqui estes pormenores de baixo. É tipo aquela espécie de fume que eles vão deixando para trás, consoante os Patronos passam. Que eu acho que está um detalhe espetacular. Em relação a outra em si, vocês podem ver que é transparente. Aqui a parte dos olhos e do nariz, igualzinho também ao Patronos do Ron. Aquilo azul está mesmo muito, muito fixe. E a pintura está muito bem. Depois, vocês podem ver que até tem aqui relevo no Pop em si. E faz sentido, tendo em conta o animal que é. E também porque se o Pop fosse todo liso, não tinha nem metade da piada. O Pop assim fica muito, muito mais fixe. Tem aqui também a parte da cauda, que é então ainda mais transparente do que o resto do Pop. E eu acho, de maneira geral, o Pop está mesmo muito fixe. Tem até aqui pequenos detalhes das patas. Vocês conseguem até ver muito bem os dedos. Eu acho que está mesmo muito bom. E também essa parte é então muito mais transparente do que o resto do Pop em si. Vamos então mudar para o do Harry. Porque realmente, estes Pops não têm assim muito detalhe. Este e o do Ron. O do Harry é que é, na minha opinião, o mais giro e o que tem mais detalhes. E então, vamos lá ver esse Pop. Portanto, este ao contrário dos outros dois. Precisa de uma base para se aguentar em pé. Porque ele tem aqui uma das patas no ar. Não há maneira de ver este bicho se aguentar de pé sozinho. Não há mesmo. Ele traz uma base que vocês podem colocar e ele então segura-se perfeitamente de pé. Diferenças entre este e os outros dois. Este é muito mais transparente do que os outros. Conseguem ver os olhos aqui à frente? Conseguem ver o meu dedo a passar? É só para vocês verem o nível de transparência neste Pop. É mesmo muito grande. Os outros dois eram menos. E não sei se tem a ver com aqueles espécies de cortes que eles dão no Pop para dar aquela ideia de pelo. Ou se é mesmo simplesmente diferente. E este aqui tem muita mais transparência. Como eu estava a dizer, este aqui eu acho que é o mais bonito deles todos. Como vocês podem ver, temos também ali aqueles olhos azuis. Como também tinham nos outros dois. E também o nariz. Este patrón é um veado. E portanto, como vocês podem ver, tem aqui as hastes dele em cima. Que eu acho que estão um detalhe também muito, muito fixe. São enormes estas hastes. Ok, faz sentido. Tendo em conta o animal que é. E eu gosto mesmo. Está mesmo muito fixe. Como vocês podem ver, aqui o detalhe está mesmo muito bom. Está muito simétrico com o Pop. E eu acho que está mesmo espetacular. Aqui na cabeça, eles ainda deram aqui um efeito de pelo. Que é um pouco menos transparente do que o resto do Pop. Como vocês podem ver. Temos então também aqui as orelhas. Que eu acho que estão super porreiras. Aqui à frente, mais uma vez, também a parte do pelo. Aqui as patas dele, acho que também estão super porreiras. E mais uma vez, aquele detalhe que eu já lhes tinha falado. Que é como se fosse aquele fumo a ficar para trás. Aquela ondulação que eles deram aqui. Para dar a ideia que está mesmo a ficar para trás. Eu adoro este detalhe. E acho que está mesmo super, super porreiro. O Pop está mesmo muito lindo. Dos três, este é de facto o meu favorito. Não por ser o do Harry. Mas, porque realmente, eu acho que este animal é o mais bonito dos três. E acho que o Pop está muito mais bem conseguido. Até porque é o que tem mais detalhe. Por exemplo, a parte aqui das hastes. Que dizer, os outros são simples. Este é um pouco mais complexo. E eu acho que este, então, está muito mais bonito. Qual é a vossa opinião? Quero saber qual dos três vocês gostam mais. O do Harry, o do Ron ou o da Hermione. Deixem aí nos comentários para saber. Digam também se vocês têm estes Pops ou não na vossa coleção. Em relação a estes Pops, é tudo. Eu acho que realmente são obrigatórios para quem coleciona Harry Potter. Não sei realmente se vão lançar mais no futuro ou não. Mas, tenho a dizer que são mesmo muito bonitos. Para quem não vê Harry Potter e está-se a perguntar o porquê de estas coisinhas terem animais. Ora, muito bem. Os patrones são, basicamente, animais. É um encantamento que é usado para mandar embora os Dementors. E eles representam um animal e é diferente para cada pessoa. O que não quer dizer que o mesmo animal não possa estar repetido em várias pessoas. Mas, geralmente, uma pessoa só tem um animal. E um dos casos que eu acho que não é bem assim é o do Severus Snape. Porque ele tinha um, que eu já não me lembro qual é inicialmente. E depois, ele fica apaixonado pela mãe do Harry. E o patrones dele, basicamente, eu acho que é assim que acontece. O patrones dele passa a ser exatamente o mesmo do que a mãe do Harry. Porque eu realmente amava ela. E ele ficou muito magoado quando fui morta pelo Voldemort. Da minha parte, então, é mesmo tudo. Não se esqueçam de subscrever aí o canal. Deixar aquele apoio. Deixar o like. Deixar no comentário. Partilhar o vídeo com os vossos amigos. Eu sou o Luís. Este foi Pause For You. E vejo-vos aqui no próximo vídeo no canal. E vejo-vos aqui no próximo vídeo no canal.